Representantes das empresas da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, entidade representativa do segmento empresarial, estão reunidos em São Carlos para o encontro da ABMI, no auditório da Imobiliária Cardinale. Ancorado no tema mercado tecnológico e atendimento tradicional, a programação do evento traz atividades fechadas e exclusivas para as empresas associadas e palestras abertas ao público. Com boas perspectivas para o crescimento do mercado imobiliário, os organizadores ainda fomentam novos negócios. É um evento realmente muito importante, é uma troca de informação que a gente tem dentro da ABMI, que é a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. E essa troca de informações é muito importante, que a gente cresce com as experiências um do outro. E isso tem feito com que a Cardinale realmente tenha crescido solidamente com esse grande aprendizado dessa nossa associação. Nós estamos, no momento, discutindo muito o futuro do mercado, falando muito de tecnologia, e como que as empresas da ABMI podem ser protagonistas desse novo mercado. Então, justamente por reunir líderes regionais, nós queremos estar sempre inovando e buscando agora, por meio da tecnologia, atender melhor os clientes, trazer realmente novos produtos e serviços para o mercado imobiliário.